Música Boa tarde. A proposta do governo federal de extinguir pequenos municípios sem autonomia financeira repercutiu no plenário da Assembleia. Parlamentares se pronunciaram sobre a PEC do Pacto Federativo e fizeram manifestações contra e a favor da proposta. A proposta do governo federal para a redução do número de municípios no país foi o assunto de maior repercussão na sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Uma das medidas previstas na chamada PEC do Pacto Federativo entregue no Senado é a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e a arrecadação própria menor que 10% da receita total. A proposta de emenda à Constituição prevê que neste caso a cidade seja incorporada pelo município vizinho. Em plenário, vários deputados criticaram a proposta que começaria a vigorar em 2026. Não acredito que isso se leve a efeito porque seria retroceder e muito a autonomia que se conquistou a verdadeira emancipação do município a emancipação econômica é poder oferecer uma saúde de qualidade uma educação de qualidade poder dar assistência ao agricultor com boas estradas como hoje nós temos na grande maioria dos municípios e você voltar à condição anterior à criação desses municípios certamente que seria um retrocesso muito grande não apenas para Santa Catarina mas para o Brasil. Sou totalmente contra essa medida porque foi através da organização dos pequenos municípios que nós conseguimos combater o êxito rural investir em tecnologia, inovação, internet e nós conseguimos fazer com que a qualidade de vida nos pequenos municípios melhorasse muito hoje há um processo migratório ao invés pessoas de grandes cidades retornando para os pequenos municípios eu acho que é uma medida que não vem a somar para o desenvolvimento do país portanto nós vamos trabalhar para que os pequenos municípios sejam mantidos para continuar viabilizando esse sistema de sucesso que é Santa Catarina. Esses municípios emancipados que tem população pequena na grande maioria são municípios que tem grande extensão de terra que tem a questão da agricultura voltada para a sua economia e que alcançaram o processo emancipatório no passado justamente porque eram comunidades absolutamente abandonadas que não tinham acesso à educação que não tinham o mínimo de acesso à saúde pública então eu realmente vejo essa medida de forma muito preocupante porque o nosso país não é linear você não pode com apenas únicos dois critérios estabelecer um recorte a gente teria 39 municípios hoje afetados diretamente por essa regra Mas a posição não é unânime entre os parlamentares catarinenses o deputado Bruno Souza se manifestou favorável à medida proposta pelo governo federal Um município que não consegue ter nem 10% das suas receitas provenientes do município ele basicamente existe de transferência de outros lugares e nós estamos investindo ao invés de investir em saúde, educação e segurança nós estamos investindo em câmaras de vereadores em estrutura para cargos comissionados em mais um prefeito, mais um vice-prefeito será que a população vamos fazer esse debate de forma honesta será que a população prefere mais um posto de saúde mais uma escola ou prefere mais uma câmara de vereadores eu acredito que é melhor investir em saúde e educação ou melhor ainda que o dinheiro nem saia do bolso do brasileiro, do catarinense que já paga imposto demais do que a gente invista em mais políticos em mais estrutura política em mais cargos comissionados para mim não faz muito sentido ainda em plenário os deputados aprovaram o projeto de lei confira foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nats que reconhece o município de Rodeio como capital catarinense Trentina localizado no Vale do Itajaí Rodeio tem cerca de 70% da população com descendência italiana a gente mantém ainda as tradições tanto na cultura quanto também na alimentação as características originais da cidade a gente procura manter hoje a gente tem a preservação do dialeto trentino também na nossa educação infantil então as nossas crianças também elas recebem o dialeto trentino então tudo isso é forma de valorizar os nossos antepassados e hoje o reconhecimento aqui pela Assembleia Legislativa dando a titularidade ao município de Rodeio como sendo a capital catarinense dos trentinos prova que a gente está no caminho certo e importante por reconhecer todo o trabalho feito pelos nossos antepassados também com a nossa cidade o Rodeio recebeu a primeira imigração de italianos eles que vieram da região de Trento da Itália e essa ligação é muito característica muito peculiar em todos os indicativos de miscigenação cultural que entram na comunidade de Rodeio elas prevalecem essa relação com a comunidade italiana então é uma forma de homenagear todos aqueles que ajudaram a construir Rodeio ajudaram a construir essa história e que agora é efetivamente marcada na cidade de Santa Catarina como a capital trentina do estado O fundador do projeto Cidades Invisíveis esteve hoje aqui na Assembleia a convite da deputada Marlene Fengler ele veio falar sobre o impacto social do projeto nas comunidades carentes O projeto Cidades Invisíveis nasceu em 2012 em Florianópolis por iniciativa do empresário Samuel Schmidt o projeto começou com fotografias de comunidades carentes da capital catarinense dando visibilidade a uma realidade distante para muita gente Quando eu tive essa oportunidade de fotografar uma favela uma região empobrecida foi que eu percebi que tinha um abiso muito grande entre aquela realidade a realidade da abundância material da abundância afetiva para aquela realidade das carências às vezes não a carência afetiva porque tem amor, tem alegria mas a carência mais material e de poder construir essa vida digna então surgiu de um movimento fotográfico de imagem para dar visibilidade a essas comunidades Para Samuel, a classe empresarial pode transformar a sociedade da mesma forma que o projeto Cidades Invisíveis causa impacto social As empresas internamente cada vez mais estão com esse olhar para a responsabilidade social Então, isso é um movimento que já tem várias empresas internamente já estão com esse movimento de fazer algo internamente para impacto social Mas também tem um outro movimento acontecendo que são empresas que se criam para maximizar não o lucro e sim impacto social que é chamada de empresa social ou setor 2.5 Então tem um movimento de empreendedores de jovens é uma geração que está nascendo no mundo europeu e nos Estados Unidos já está muito forte isso que são as empresas sociais os negócios sociais O fundador do projeto esteve na Assembleia Legislativa a convite da deputada Marlene Fengler que frequentemente traz protagonistas inspiradores ao parlamento O poder público sim tem que fazer a sua parte e isso é responsabilidade do poder público mas a sociedade como um todo também pode contribuir e pode contribuir muito e é o que o projeto Cidades Invisíveis faz ele vai nos bairros mais carentes e ele capacita, qualifica as pessoas e contribuem, dão a sua por menor que seja mas dão a sua contribuição para melhorar a vida do próximo para melhorar a vida do seu bairro da sua comunidade da sua cidade da sociedade como um todo Uma comissão especial foi instalada na Assembleia para analisar a indicação do governador do Estado para a presidência da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Santa Catarina O indicado é o engenheiro Marcos de Souza Sabino que será sabatinado pelo parlamento catarinense A comissão especial será presidida pelo deputado João Amin Olha, hoje a gente teve a reunião que deu início a essa comissão foi designado o deputado Fabiano da Luz como relator e eu como presidente a gente vai fazer toda a análise da documentação a sabatina e assim sendo o relator vai poder apresentar o seu relatório os sete deputados avaliarão, votarão e após esse trabalho o plenário vai decidir E você vai ver no próximo bloco a Assembleia vai criar frente parlamentar em favor da nova rota do milho a gente volta em instantes Levar a pronta informação na ponta da linha isso é muito importante o que o parlamento realiza o que os deputados fazem isso é extremamente importante e todo esse tempo com certeza absoluta a sociedade catarinense tem tido da TVA a melhor informação isso para nós é muito importante então parabéns para a TVA que completa 20 anos no ar então isso é bom Deputados de Santa Catarina em conjunto com lideranças políticas da Argentina e do Paraguai articulam a formação da frente parlamentar em favor da nova rota do milho o objetivo é agilizar e fortalecer os entendimentos para importação dos países vizinhos do milho consumido em Santa Catarina depois de muitos anos em discussão a Assembleia Legislativa reuniu os principais atores no parlamento catarinense para lançar a frente parlamentar da rota do milho será em Chapecó no oeste de Santa Catarina nos dias 11 e 12 de novembro o evento vai contar com a presença de autoridades catarinenses representantes do Paraguai Argentina e está confirmada a presença da ministra da agricultura do Brasil Tereza Cristina Santa Catarina é o maior produtor de suídes do Brasil e o segundo maior produtor de aves do Brasil e também mantém aqui no nosso território um rebanho de cerca de 4 milhões e meio de cabeças de gato é muito grande território pequeno população pequena mas um gigante no agronegócio mas nós produzimos somente cerca de 3 milhões de toneladas de milho por ano e necessitamos para suprir a nossa necessidade cerca de 7 milhões e o milho esse que nós precisamos normalmente vem do centro-oeste do Brasil a uma distância de 1.000, 1.200 talvez até 1.500 km encarecendo o frete e isso para nós é um prejuízo enorme por quê? porque outros estados estão avançando e outros estados se avançarem vão talvez até derrubar Santa Catarina desse ranking privilegiado em que nos encontramos e se o objetivo da Rota do Milho é garantir a economia a empresários setores econômicos do oeste de Santa Catarina mas também ao poder público é fato que a Assembleia Legislativa vai contribuir junto à frente parlamentar afinal o investimento alto das empresas para garantir o funcionamento vai assegurar também novos investimentos e novos empreendimentos não só em Santa Catarina mas também no território paraguaio e na Argentina uma geração de riqueza emprego e renda a economia com a implantação da Rota do Milho será percebida no transporte a estimativa é que sejam pelo menos R$ 2,00 por cada saca só para esta empresa do agronegócio a economia seria de cerca de R$ 270 mil por dia em um ano pode chegar a R$ 8 milhões o motivo é que o frete fica mais barato com a nova rota que em curta distância passaria de pouco mais de mil quilômetros para cerca de 500 hoje Santa Catarina importa cerca de 3 milhões e meio de toneladas de milho dos estados do Centro-Oeste e do Paraguai o cereal é a principal fonte de alimento de suínos bovinos e aves catarinenses imagina vocês que se nós conseguimos economizar R$ 2,00 por saca de milho só numa carreta o frete vai baixar cerca de R$ 2,00 e isso são centenas centenas de milhares de carretas que todos os anos deverão ser trazer o milho para Santa Catarina uma economia considerável e aí sim ter condição de termos milho mais barato aumentar a produção aumentar a exportação e por consequência aumentar o emprego em Santa Catarina além da frente parlamentar um fórum internacional será promovido com o tema Agro Sem Fronteira o encontro vai promover intercâmbio comercial entre os três países uma das atividades é a reunião do bloco de prefeitos intendentes alcaides e empresários do Mercosul o BRIPAEM a Assembleia promoveu ontem uma sessão especial em homenagem ao Dia do Médico no Brasil a data foi comemorada em 18 de outubro em referência ao São Lucas Santo Padroeiro da Medicina a sessão especial em homenagem aos médicos foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa e contou com a participação de um grande público as homenagens foram entregues a 12 profissionais de destaque e também ao Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina quando a Assembleia a Casa do Povo e os deputados que aqui estão reconhecem esse esforço que é esforço de pessoas pessoas iguais que têm as suas dificuldades no dia a dia também mas que reconhecem o nosso esforço como médicos como entidades médicas e nos fazem uma homenagem nós ficamos muito felizes agradecendo a iniciativa e prontos para continuar servindo o próximo que é o nosso lema e a nossa tradição um dos homenageados foi o neurologista Norberto Luiz Cabral que faleceu em um acidente de carro em Joinville em setembro ele foi representado pelo também neurologista Alexandre Luiz Longo que destacou a contribuição do doutor Cabral nos estudos sobre o acidente vascular cerebral ele desenvolveu em Joinville junto com a Universidade de Joinville a Univille e com a Prefeitura Municipal de Saúde um projeto chamado JoinVASC que é um projeto inédito e único na América Latina de estudo de todos os casos de AVC em Joinville e esse banco de dados é um dos maiores do mundo e se estuda a epidemiologia do AVC a data de celebração do dia do médico varia ao redor do mundo no Brasil o dia 18 de outubro foi escolhido para coincidir com o dia de São Lucas santo considerado o protetor dos médicos a iniciativa de promover a homenagem no parlamento estadual foi do deputado e também médico doutor Vicente Caropreso é a sociedade catarinense que se orgulha de ter pessoas brilhantes que em toda sua trajetória o conjunto de sua trajetória culminou para essa lembrança para essa comenda para essa distinção da casa do povo de Santa Catarina pelos grandes serviços prestados à comunidade e o parlamento também sediou ontem a cerimônia de lançamento de dois livros de sonetos as poesias com rimas consideradas as mais difíceis de serem elaboradas compõem 95% das duas obras foram lançados na Assembleia Legislativa dois livros de sonetos transpirações surrealistas eruditas e vibrações eternais de saudade as obras poéticas foram escritas pelo professor de direito Hermínio Antônio da Silva Filho natural de Florianópolis ele atualmente mora em Araranguá onde atua como servidor do Tribunal Regional do Trabalho essas foram as primeiras obras de poesia publicadas pelo autor que falou sobre os dois livros vibrações eternais da saudade são vibrações que efetivamente surgiram com base nos tempos de infância na minha adolescência aqui em Florianópolis as rupturas os desamores as ilusões e a saudade das pessoas que partiram e não estão mais aqui e transpirações surrealistas eruditas o próprio nome já diz são transpirações da imaginação do sonho da criatividade com sabedoria e o Jornal do Parlamento termina aqui outras informações você confere às 6h45 no TVA Notícias uma boa tarde para você e o Jornal do Parlamento e o Jornal do Parlamento e o Jornal do Parlamento